Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, o Banco Itaú, um dos principais bancos do Brasil e que já foi um ferrenho crítico ao Bitcoin e às criptomoedas, tendo argumentado no passado que o Bitcoin servia como veículo de lavagem de dinheiro, agora está em love com o Bitcoin e declarou que pretende vender criptomoedas diretamente para seus clientes. A afirmação foi feita pelo novo hit do Itaú Private Banking, Fernando Beirute, em uma entrevista para a Forbes. Embora Beirute não tenha fornecido detalhes sobre os planos do banco, ele afirmou que a intenção da instituição é ampliar a venda para clientes e produtos ligados ao mercado de criptomoedas e que atualmente somente ativos como ETFs e fundos de investimento em cripto não atendem à demanda dos clientes. No entanto, ainda segundo ele, a proposta atualmente está em pesquisa, mas a intenção é oferecer mais produtos em criptomoedas por meio da integração com outras empresas. Recentemente, o banco também passou a distribuir um fundo de investimento gerido pela Hashtex, que foi o primeiro fundo de ativos digitais distribuídos pelo Banco Itaú, que tem exclusividade na oferta pelos primeiros três meses. Os bancos BTG, Pactual, Plural e Rendimento são os early adopts entre as instituições financeiras, no que se refere à indústria de criptomoedas no Brasil. No caso do BTG, a instituição trabalha com o token próprio, o REITs, lastreado em imóveis desde 2018 e depois de lançado ao público, o banco já pagou duas rodadas de rendimentos aos detentores do token. O banco também foi o primeiro a comprar participação em uma empresa de criptomoedas ao investir recentemente no mercado Bitcoin, um dos principais clientes da instituição que pode ser vendida para Coinbase. E bom, meus amigos, o Banco Itaú é um dos grandes bancos do país que saiu do ódio ao Bitcoin ao amor às criptomoedas. No passado, eles já disseram que as criptomoedas são usadas para lavagem de dinheiro e que não tinham qualquer interesse em ter relação com criptomoedas. E é sempre assim. Primeiro, eles negam, tentam criminalizar a coisa, fazer você parecer bobo. Depois que eles viram que não dá para impedir porque as criptomoedas significam justamente a liberdade, eles precisam entrar no jogo, senão eles saem perdendo. E é uma fatia a menos do mercado para eles, o que é inadmissível.